A Confederação Africana de Futebol, CAFA, agendou para a próxima quarta-feira, 9 de outubro de 2024, o sorteio da fase de qualificação e para a oitava edição do Campeonato Africano das Nações San 2024. O evento terá lugar no Cairo, às 13h de Maputo. Duas eliminatórias serão disputadas no sistema de ida e volta. A primeira fase terá lugar nos fins de semana de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro de 2024 e com a segunda fase marcada para 20 a 22 de dezembro e 27 a 29 de dezembro de 2024. Na última edição da competição realizada na Argélia, Moçambique destacou-se avançando da fase de grupos para os quartos de final. E com sete edições realizadas, Marrocos detém o maior número de títulos, dois. O chão de 2024 será realizado em três países, nomeadamente Quênia, Uganda e Tanzânia, de 1 a 28 de fevereiro de 2025.